Lembra aqui o Sr. João Pedro Perani que tem Miami Heat e Golden State Warriors na terça-feira no Prime Video, não é isso, Joãozinho? Tem um linkzinho aí pra galera? Aí, coloca aí, pô. Caralho, instantâneo? Toma aí esse ad aí, o Prime Video. Caralho, de grátis! De grátis! Ui, ui, pode pingar o NB aqui, podia, hein? Hein? Hein, ô Amazon? Hein? O Prime Video? Caralho, mané!